Laje Obrigado Nós vamos fazer de domingo Laje Uma dominação Domingo Esclarecendo a dúvida Domingo, ele é um só Laje sem cair Domingo, seja o S A viola chevia Chorava E pra minha zefa Levava Uma mensagem de amor O lar perdeu A beleza A tanta dor e tristeza O céu não tem Mais cor O nosso casebre Isolado Só eu nele Abandonado E uma vontade De chorar A Santa Maria Confesso E humildemente Me peço Nas horas De se ajoelhar No alto Eu fiz um rachinho Da minha zefa Morar Ali construindo Nosso ninho Bem longe deste lugar Ali construí Nosso ninho Bem longe deste lugar A noite é certa A noite é certa, beija E a estrela E a estrela me deixa Meditar na solidão Ao som de uma serenata O grilo trina na mata No medo da escuridão Relincha Relincha E com revolta O bairro te quer de volta Já não canta o sabiá O vulcão emudeceu Não late E o vento na porta bate Num zumbido de arrepiar A roça já não tem graça E nem o coreto na praça A banda A tempo acabou Minha zefa Tu és a saudade Dos tempos de felicidade Que o vento malvado Levou No alto eu fiz um ranchinho Pra ele e a zefa morar Ali construí Nosso ninho Bem longe deste lugar Ali construí Nosso ninho Bem longe deste lugar No alto eu fiz um ranchinho Pra ele e a zefa morar Ali construí Nosso ninho Bem longe deste lugar Ali construí Nosso ninho Bem longe deste lugar Bravo! Muito obrigada 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 a todos vocês Prazer em Obrigada Obrigada